Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia em comemoração ao aniversário de 130 anos do Colégio Militar do Rio de Janeiro. A solenidade ocorre na capital fluminense. Vamos acompanhar. Aprezado Hamilton Mourão, meu contemporâneo da Academia Militar das Agulhas Negras e ex-aluno do Colégio Militar. Aqui, na frente de um capitão-general, tem a graduação de um soldado cada vez mais preparado e com vontade de mudar os destinos do nosso Brasil. Vice-presidente Jair Mourão, amigo dos momentos difíceis, juntos cumpriremos essa missão. Aprezado Wilson Hitzel, governador do Rio de Janeiro, ministro de Estado, almirante Beto Albuquerque, também ex-aluno do Colégio Militar, general Augusto Heleno, também ex-aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, um grande conselheiro para os momentos difíceis. Muito obrigado por compor o nosso governo. Aprezado Brigadeiro Antônio Carlos Bermudes, comandante da Aeronáutica, também ex-aluno do Colégio Militar. Senhores parlamentares aqui presentes, general Mauro Cid, meu colega de turma da Academia Militar das Agulhas Negras e da Brigada de Infantaria Paraquedista, na pessoa de quem também cumprimento toda a família Verde Oliva. Aprezado Marcelo Crivella, companheiro nosso do Exército Brasileiro, onde por oito anos serviu a Infantaria do Brasil. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que eu retorno ao Colégio Militar do Rio de Janeiro para comemorar seu centésimo, trigésimo aniversário. Hoje várias gerações confraternizam e relembram momentos felizes vividos nesse colégio. Queremos saudar seus eternos alunos, professores e demais profissionais de ontem, hoje e sempre. O que tira o homem ou a mulher da situação difícil que se encontra é o conhecimento. Os colégios militares são exemplos de ensino de excelência para a educação brasileira. Queremos mais crianças e jovens estudando nesses bancos escolares. Respeito, disciplina, amor à pátria são fundamentos importantes desses colégios. As escolas militares honram todos os brasileiros, destacando-se nas avaliações da educação básica, algumas liderando o ranking nos Estados. O Coronel Ilmário Brandão e todos os demais comandantes e colégios militares, obrigado pelo empenho e dedicação na formação desses jovens. Pretendemos, junto ao Ministério da Defesa e da Educação, implantar um colégio militar em todas as capitais do Brasil. Já estamos concretizando a construção daquele que seria, pela área disponível, o maior colégio militar do Brasil na região do Campo de Marte, da capital de São Paulo. Precisamos promover uma educação que prepare nossos jovens para desafios da Quarta Revolução Industrial. Queremos que nosso país ocupe o lugar que merece no mundo. E é o que desejo para todos vocês. Não existe satisfação maior para um pai ou para uma mãe saber que o seu filho ou sua filha será muito melhor do que ele. Dessa forma, mudaremos o destino do Brasil. E as escolas militares. Aqui, o nosso CMRJ é um exemplo disso. Nós confiamos em vocês. O Brasil confia em vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia em comemoração ao aniversário de 130 anos do Colégio Militar do Rio de Janeiro. A unidade é a mais antiga do país, além de ser considerada uma das mais tradicionais instituições de ensino brasileiras. A solenidade ocorreu na capital fluminense. Continue agora com a programação da TV Brasil. Então,ء... Que bom. Ba was1 polling. P ЮМ1 em que até você está em primeiro. Vermissão também.